Boa noite, seu presidente, demais componentes da mesa, nobres amigos vereadores, munícipe que se faz presente nesta noite, boa noite à imprensa escrita, falada, munícipes que nos acompanham através das redes sociais, canal do Facebook, do YouTube, uma boa noite. Bom, gostaria de começar minha fala em tribuna falando sobre a visita da secretária de Estado dos direitos da pessoa com deficiência na semana passada, Célia Leão. A secretária pôde expor um pouco do trabalho que vem sendo realizado pela pasta até o presente momento e falar um pouco sobre, como a nobre vereadora Paloma comentou em fala em algumas tribunas anteriores, a vinda dos cursos de auxiliar administrativo para pessoas com deficiência e o curso de libras para o município de Capivari, que está sendo prestado, que vai ser feito através do Instituto Paula Souza. Bom, já como é uma causa onde a vereadora Paloma e a Célia, qual faz parte também, gostaria de fazer parte junto com elas e protocolar nessa casa de leis um projeto para que possamos fiscalizar, Célia, e incentivar tanto as empresas como as pessoas com deficiência a procurarem as vagas dentro das empresas e fazer, Paloma, com que as empresas cumpram, eu não vou dizer essa palavra porque eu não gosto, foi muito usado o termo cota, mas eu gosto de usar a porcentagem que precisa ser aplicada em sua folha de pagamento. hoje, a porcentagem precisa ser de 2% a 5% para empresas que tenham mais de 100 funcionários em sua folha. Então, quero, juntamente com as duas, montar esse projeto de lei para que possamos incentivar ambas as partes a cumprirem e as pessoas com deficiência procurarem essas vagas dentro do nosso mercado de trabalho. Ela expôs para nós, na semana passada, que 8% da população de capivari conta com algum tipo de deficiência. Eu até me surpreendi, não sabia que esse número era elevado, mas vamos lutar por políticas públicas que insiram as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, já deixo o convite aqui às duas, agradeço por ter participado na semana passada e fiquei feliz. Conselho, uma parte? Conselho. Agradeço, agradeço a você, a Paloma, pela oportunidade dessa semana e muito bom ter uma pessoa que não tenha uma deficiência e fazer parte dessa luta, dessa causa, desse objetivo, dessa missão, seja o que for. Então, você falou essa semana que eu não sou dessa causa, mas eu quero ajudar e tal. É muito importante a pessoa que não tenha deficiência, ajude quem tem deficiência. Então, isso é muito raro ver, viu, Zé? Parabéns. Muito obrigado, Célia. Ficou grato pelas palavras. Então, vamos analisar, vamos montar esse projeto e dar sequência, que eu acho que é de suma importância essa fiscalização e esse incentivo. Fiz uma indicação na semana passada sobre a faixa 3D. O município de Votorantim implantou a sua primeira faixa no município. A intenção é evitar acidentes de trânsitos causados por excesso de velocidade. A faixa causa a ilusão de que o veículo irá se escutar, fazendo com que o motorista reduza a sua velocidade. Então, deixo aqui a indicação, a pasta do Maurinho, que faça essa análise e veja a possibilidade de estar implantando esta faixa no nosso município. E também gostaria de pedir que a Casa fizesse duas moções. Primeiramente, uma moção de apelo para que haja uma harmonia entre os três poderes da esfera federal, o nosso judiciário, o nosso executivo e o nosso legislativo. Pois, enquanto há briga entre os três, quem está sofrendo é a população. Vemos hoje uma inflação descontrolada, os preços disparando e, mais uma vez, quem vai pagar a conta não são os empresários, não são o comerciante, mais uma vez vai ser a população. Então, peço que a Casa protocolhe uma moção de apelo e uma outra de apoio às instituições que estão se manifestando a favor da população e contra essa briga dos três poderes. Hoje, nós, como parlamentares, não podemos subir em tribuna e expressar uma opinião. Nós, que fomos eleitos pelo povo, com votos populares. Hoje, vemos deputados sendo presos, não podendo expor sua opinião através de uma canetada por alguns setores. São presos, são indiciados, são tidos como bandidos. Então, peço aqui à Casa que faça essa moção e deixo aqui meu repúdio ao que está acontecendo. O Brasil é forte, o Brasil é competitivo. Temos que lutar por um país mais justo e com igualdade. Uma boa noite e uma excelente semana a todos.